Saudação a todos na paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao nosso canal. Vamos para a leitura da palavra do Senhor no livro de Provérbios capítulo 19. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábio e tolo. Assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom. E o que se apressa com seus pés, peca. A estutícia do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irá contra o Senhor. As riquezas grangeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo a deixa. A falsa testemunha não ficará inocente e o que profere mentiras não escapará. Muitos suplicam a face do príncipe e cada um é amigo daquele que dá presente. Todos os irmãos do pobre o aborrecem. Quanto mais se afastarão dele os seus amigos, corre após eles com palavras que não servem de nada. O que adquire entendimento ama a sua alma e o que conserva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. O entendimento do homem retém a sua ira, a sua glória é passar sobre a transgressão. Como o bramido dos cílios do leão é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a erva é a sua benevolência. Grande miséria é para o pai o filho incensado, em um gotejar contínuo a contenções da mulher. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. A preguiça faz cair um profundo sono e ainda enganadora padecerá a fome. O que guarda mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre e ele lhe pagará o seu benefício. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alcançarás a tua alma. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu livrares virás ainda fazê-lo novamente. Ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos seus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará nenhum mal. O preguiçoso esconde a sua mão no seio, enfada-se de alevar a sua boca. Sério escarnecedor e o simples tomará aviso, repreende o entendido e aprenderá conhecimento. O que aflige seu pai ou afugenta sua mãe, filho é quem vergonha e desonra. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução de te desviares das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Preparados estão os juízos para os carnecedores, e os açoite para as costas dos todos. Amém? Que Deus os abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, e compartilhe com todas as pessoas que você conhece, para que elas também possam ouvir a palavra do Senhor.